Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês a minha babosa pessoal, ela está soltando algumas flores ali né, é a primeira vez que ela está florindo e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, está só o botãozinho, mas ela vai abrir algumas flores, eu não sei que cor que vai ser essas flores né, praticamente ela pegou de surpresa, porque eu nem sabia que ela ia florir, mas vamos ver né, que cor que vai ser essas flores e também pessoal, eu peço para vocês, quem não viu o último vídeo que eu postei no canal, referente a minha família lá né, está lá no canal, então dá uma olhadinha lá, está ventando bastante aqui ó, o vento está bem forte, eu não sei como é que está o áudio aí, e se vocês gostarem desse vídeo, deixe aquele like para fortalecer o canal, é muito importante você deixar o like, e se vocês não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aí embaixo, que eu vou estar postando muitas novidades aqui no canal, aquele caque que eu mostrei para vocês, ele estava com flores, ele ainda não abriu mais flores, se abriu algumas, eu vou mostrar. para vocês verem ó, normalmente ele abre uma coroa inteira né, eu acho que ele vive do frio né, aqui está muito frio na região onde que eu moro, está complicado ele abrir as flores, pessoal vou mostrar a babosa agora para vocês, e também a floração da grapitoce do francisco balde. Então pessoal, esse aqui é meu vaso, que é a lue vera né, a babosa, vou mostrar aqui para vocês verem ó, ela está plantada num vaso de 18 litros, e está bem grande, como vocês estão vendo. E para minha surpresa, ela está soltando aqui ó, como vocês estão vendo, bem no meio ó, um pendãozinho ó, tipo uma espiguinha verde ó. para falar a verdade eu nem sei que cor que vai ser essas flores, mas está aí ó, bem no meio dela ó, deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês verem ó, E aí pessoal, a graptocidum, com a sua sua espiguinha ó, E aí pessoal, a graptocidum, com a sua sua espiguinha, essa aqui dá bastante flores, essa aqui dá bastante flores, essa não tem como falar que não dá flores, o que olha, soltou bastante flores, abriu muitas flores pessoal, essa dá bastante, deixa eu focar um pouquinho, aqui para baixo, e aí dá para tirar alguma sementinha dela, essa aqui pega com facilidade, uma folhinha que você pegar, já dá para fazer outra muda, ela pega com muita facilidade essa planta, olha que bonita, aqui embaixo a outra já está soltando também, então pessoal, no vídeo de hoje era isso, eu queria estar mostrando para vocês, a minha babosa ali né, abrindo algumas flores, e é isso pessoal, então era mais para estar mostrando para vocês a babosa mesmo, e assim que ela abrir as suas flores, eu vou estar fazendo um vídeo mais detalhado para vocês, mostrando a cor que vai ser, e se der tudo certo, vou mostrar para vocês, é isso aí pessoal, então eu agradeço a atenção, o carinho de todos, se vocês gostou desse vídeo, deixa aquele like, para fortalecer o canal, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, fique com Deus todo mundo, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí